Nos últimos dias, tenho ouvido inúmeras queixas dos cidadãos, Sr. Presidente, reclamações contra a alta de preços dos combustíveis, dos alimentos, enfim, tenho encontrado as pessoas apreensivas com a ameaça de inflação. E essa, sem sombra de dúvida, é a maior preocupação do atual governo da nossa Presidente Dilma Rousseff. Nesse contexto, venho a essa tribuna, porque não posso deixar de erguer a minha voz e reforçar uma grande indignação com o reajuste nas contas de tarifas de energia elétrica concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Mais uma vez, Srs. e Srs. Senadores, os consumidores foram penalizados com índices definidos pela agência. O que menos o País precisava neste momento era justamente de mais um choque no orçamento das nossas famílias. Mas o mais absurdo e mais surpreendente resiste no fato, que foi assunto hoje no jornal Folha de São Paulo, e que a ANEL autorizou o reajuste, pasmem, maior que os índices solicitados pelas distribuidoras. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o aumento autorizado supera muito os índices da inflação. Onde está a lógica do mercado? Onde está o respeito ao cidadão? Os clientes concessionários da Ampla, que atuam no estado do Rio de Janeiro, sofrerão aumento de até 11,8% nos preços. Mas a empresa havia pedido correção entre 6,43% e 9,55% a ANEL. A CEMIG de Minas Gerais pediu para elevar as tarifas em até 8,8%, mas recebeu a permissão para a correção de 9,2% para os clientes industriais. A CPFL de São Paulo, que havia solicitado 6,71% foi autorizada a reajustar em até 7,72%. Em Mato Grosso do Sul, ainda é sul que pleiteava uma correção de um absurdo de 17,56% para os consumidores residenciais e, no entanto, teve a permissão para a ANEL para elevar as tarifas em 18,57% a partir do mês de maio. Por que isso?